Fala pessoal, tudo bem? Fernando da Hobby Pesca. Pessoal, super lançamento que hoje a Hobby Pesca traz para vocês. Olha só, uma bolsa aqui, transversal, da Plano e duas opções de estojo para a sua pescaria. Quer saber tudo sobre esses produtos, no que utilizar, aonde você usar? Segura aí, depois da vinheta, o vídeo completo. Fala pessoal, tudo bem? Então vamos lá. Deixa eu afastar um pouquinho aqui, ficar com espaço melhor aqui. Olha só pessoal, o estojo lançamento da Plano, ele tem um novo sistema de fecho aqui, bem interessante, vou abrir para mostrar para vocês. Mas antes vamos falar aqui das configurações desse estojo aqui. Esse daqui é o modelo 3700, ele tem 35 centímetros de comprimento, ele tem 23 centímetros de largura e ele tem aqui 5 centímetros de altura. Esse estojo aqui pessoal, é ideal para quem usa as iscas T20, Boni, isca de 10 centímetros, 9, 8, é o ideal esse estojo. E o diferencial desse estojo pessoal, deixa eu abrir aqui para você, olha o fecho dele que legal, olha aqui. Ele tem um fechinho bem bacana, você encaixa, você encaixa ele embaixo e trava em cima. Olha só como é que ele fica, olha o estojo americano, muito bacana. E o diferencial dele, deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês, para vocês entenderem. Que ele tem o Walter Vick, que é esse negocinho aqui, vou tirar aqui para mostrar para vocês. Olha só pessoal, ele tem esse negocinho aqui, o que é esse daqui? É tipo um carvão, é um sistema que ele tira a umidade do teu estojo. Olha só, isso aqui, olha aqui o nome, Walter Vick. Ele tira a umidade do teu estojo. O que é isso? Você coloca algumas iscas molhadas dentro do estojo e às vezes acaba estufando as iscas por conta do calor com a umidade. Então isso daqui tira a umidade de dentro do estojo. O teu estojo vai estar sempre seco e limpo, tá bom? Então esse daqui é um modelo. Vamos para o outro modelo. Eu achei mais interessante pessoal, esse modelo aqui, por conta do tamanho e da altura dele. Olha que bacana, esse daqui é um modelo 373. Plano, edge, olha que legal. Qual o diferencial pessoal? Eu achei mais bacana por conta do tamanho. Esse daqui também tem 35 de comprimento, 23 de largura, mas a altura dele, ele tem 9 centímetros. Olha aqui, vocês tem uma noção aqui, olha só. 9 centímetros de altura. O porquê eu achei mais interessante? Também dá plano, por conta para quem vai muito para a Amazônia para transportar as iscas de hélice, é muito bacana porque vai atender muito bem para quem usa as iscas para a Amazônia. Olha só, também tem o mesmo sistema de fecho. Ele vem com essas divisórias para você montar, eu não acho legal, mas vem, né? Eu gosto de usar ele assim, olha que legal. E ele também vem com o sistema Walter Vick, que é para tirar a umidade da água. Olha que legal. Aqui, olha. Então o estojo, pode deixar aqui no meio assim, olha. É muito bacana, modelo plano, edge, é o 3700, só que com 9 centímetros de altura. Para você que usa isca de hélice, uma opção muito bacana. O sistema de fecho dele também é muito legal. Olha como é que fica. Deixa eu guardar isso aqui. Acabo esquecendo. Pessoal, além disso aqui, isso aqui é produtos lançamento da Plano, que chegou para nós. Hoje é dia 6 de janeiro de 2023. Lançamento da Plano, já disponível na ROG PESA. Além disso aí, pessoal, olha que legal aqui. Deixa eu colocar para vocês verem. Olha que bacana. Para quem pesca traíra, roubá-lo, pesca desembarcado, olha que legal essa bolsinha aqui. Uma bolsinha da Plano, americana, e ela vem com um, dois estojos plano. Olha que interessante. E também com divisórias. Para você que pesca desembarcado, uma ótima opção. Olha aqui, olha. Um espaço legal. Você pode transportar aqui um estojo e outro no mesmo espaço do outro estojo. Você utilizar o teu alicate, canivete, boga grip e etc. Além disso, tem um outro bolsinho aqui também. Olha só. Então tem um bolso maior entre os estojos. Bolsinho menor. Ela tem aqui, ó, para você transportar algum acessório também. Olha que legal a parte de trás dela. Uma bolsinha transversal da Plano. Disponível para nós na ROG PESCA. Lançamento, tá bom? Para mais informações, pessoal, vamos deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo o link do nosso WhatsApp. Pode chamar a gente, tá bom? Peço aí que o pessoal, por gentileza, não custa nada, vai aqui embaixo, dê o seu like e se inscreva no nosso canal. Beleza? Um grande abraço, valeu e até mais.